Queridos irmãos inscritos no canal, meus filhos de fé, ao qual eu tenho muita respeitabilidade, muito apreço e carinho, estou aqui para falarmos a saudação dos orixás dentro do conhecimento da Umbanda Esotérica. Iniciamos por Exu, esse orixá, essa linha que nós exigiramos muito. Exu, Koboularo Yeshu Mojubá. O assentamento de Exu é o tridente de ferro, como vocês conhecem esse grande tridente de ferro, as imagens de barro ou uma pedra diametrista negra, o assentamento de Exu. E o seu dia é segunda-feira, a sua cor de guia, preta e vermelha. E o seu assentamento, aliás, o seu civo de assentamento é o ogó, aquele bastão parecido com o pênis masculino, com uma cabaça ou duas simbolizando a geração. Esse é o seu assentamento de Exu. Temos também Beji, que a palavra Ibi significa nascimento. E Eji, o Du, o Dois, então o nascimento. Para Ibi e Exu, são três moringas de barro, três moringuinhas de barro. O dia é domingo, as cores das guias podem ser todas as sete cores da cilha Umbanda. E o seu assentamento, como um brinquedinho, algo bonito e carinhoso para as crianças. Temos também Pomba Gira, a sua saudação, o Laroyer, que é muito usado, com o Saravá Pomba Gira. Com a sataninha de Pomba Gira, os elementos como uma imagem de Pomba Gira, também pode ser uma pedra negra, o que pode ser também um punhal invertido, uma dagazinha. E o dia dela, você sabe que é sexta-feira. E as cores, a cor vermelha, simplesmente um vermelho, sim, um preto, ali de Pomba Gira. E Exu Mirim, que está junto com Pomba Gira. Pomba Gira gera o desejo, gera as intenções. O assentamento dela, tridente, punhazinhos, que é o assentamento, dia da semana, segunda-feira. E pode ser posto também, brinquedos, para Exu Mirim, quando ele está na fase encantada. E Pomba Gira Mirim também segue o mesmo procedimento, né? E as cores de Pomba Gira, tudo dentro da normalidade, de acordo. Também nós temos Oxalá, Ipababá Oxalá, Oxalá, nós saldamos Ipababá, meu pai Oxalá. O assentamento pode ser uma pedra leitosa, uma pedra branca, para Oxalá, o dia domingo. A guia é um brajar, uma guia entrelaçada de cor leitosa, branco leitoso, né? E tem o apachorô, que é usado no candomblé, que é um bastão, esse bastão é feito de alumínio, uma coroa de búzios. Mas como na Umbanda nós não usamos muito, não há necessidade para o apachorô, caso você não queira, mas sim, com o doícito. Nós sabíamos que a velha de Oxalá é sempre velha branca. Então, Ipababá Xire, na saudação de nação e na Umbanda, Ipababá. Também nós temos, continuando o assentamento dos Sagrados Ixás, para que nós aprendamos corretamente a sentá-los, saudá-los, nós temos aqui o Sr. Ogum. Vocês sabem que é muito fácil, Oraie, desculpa, nós temos em seguida Oxum. Vou confundir com o Ogum, por causa dessa sequência. Mas Oxum, nós sabemos que é o Saldo da Senhora, aí é Oxum. E o sentamento, você pode pôr uma pedra do rio, vendo um prato, a pedra de um rio. O dia de Oxum é sábado, a cor é amarela, o ouro, né? Como nós sabemos, né? E se você tiver um leque bonito, melô, dourado, pode pôr um leque, um espelho para Oxum. E nós temos em seguida também Oxum, Maré, que faz a parceria com Oxum. Na Umbanda, às vezes, não se conhece muito sobre Oxum, Maré. Mas assim como Oxum trabalha potencializando o amor, Oxum trabalha, Oxum, Maré e renovação. Sua saudação é o Boboi. O assentamento pode ser a imagem dele, que ele vem assim, extremamente um orixá, com um arco-riso ou com uma cobra entrelaçada. Pode pôr ali dentro, o dia é quinta-feira. A vela, a guia é preta e amarela, ou pode ser verde e amarela também. E outros assentamentos que nós temos seria a gente pôr uma cobrezinha, ou pês-maneiro em forma de cobra, colocada ali para ter a regência de Oxum, Maré. E em seguida nós temos também Oxóssi. Nós o conhecemos muito. O Kiaro Oxóssi, a saudação dele, o dia de Oxóssi, é quinta-feira. No seu assentamento pode pôr uma flechinha de ferro, uma flecha comum, que é o ofó. A cor dele é verde, não bando no candomblé, seria a cor azul clara. Se você quiser o símbolo dele, o símbolo de Oxóssi, pode pôr um chifre de boi, um chifrezinho de boi, ou uma prinha de cavalo. Caso você queira fazer um assentamento de foro para acender a sua casa, o seu sinta-feira para ele. Nós sabemos que Iobá também, o Ixá, faz parceria com Oxóssi. A saudação, aqui, Iarô, Baxirê. O assentamento tem uma panela de barro, com areia do rio dentro. O povo com areia do rio. E o dia dela é terça-feira e o colar é de ágata, uma cor de ágata. Ou se não, pode ser verde com vermelho. É uma radiação possante, que trabalha junto com Oxóssi, sincretizado também com Santa Joana d'Arca. E nós temos também o Ixá da Justiça, nosso pai Xangô. Você sabe que o Saldação é caô, o cabeceiro de Xangô. O seu assentamento é uma pedra, que a gente procura a pedra de raio. Em algum lugar, se diz que tem pedra de raio para vender. Mas a pedra de raio, como eu aconselho, se você não vai perder, ele vai achar uma pedra escura, que seja meia ponte aguda, pode trazer essa pedra e colocar dentro de uma vasilhinha de madeira, que parece uma gamela, um prato de madeira, ou tronco de madeira, colocar dentro e um machadinho duplo para Xangô. Ou se você não conseguir, imagina de Xangô, tradicional para Xangô, que é o assentamento dele, que é mais utilizado na Sagrada Lei de Umbanda. E nós temos em seguida, nós temos também Ogum. Você sabe a Saudação de Ogum, que é Patacuri Ogum. Há ferramentas de Ogum, o ferro, um assentamento muito bom. Você pode pegar a foice, inchada, apodrecida, envelhecida, enferrujada. Para assentamento de Ogum, o dia dele é terça-feira. A cor dele é o azul marinho, a cor da guia. E a espada, pode pôr, que é o simbolismo dele, que é o simbolismo de Ogum. Em Ansan, nós chamamos a Saudação de Parrei, que é Parrei e Ansan. O assentamento de Ansan é a pedra do rio de fogo. É a pedra de fogo, assentamento de Ansan, que é a pedra que você acha na beira do rio, você assenta aquela pedra, a pedra que você pega na montanha também, a primeira pedra de montanha, você põe para Ansan. Aí você, a cor da guia, ou pode ser amarela, amarela ou laranja, ou vermelho e amarela. O simbolismo também pode ser um chifrinho de cavalo, para Ansan, e é o simbolismo, ou um chicotezinho pequeno, simbolizando o poder que ela tem sobre Ogum. Então aqui, gente, são algumas das saudações. Nós temos também o Baluaê, a Totô, meu pai, a Totô, a Júberô, que é o assentamento dele. É um curso cruzeiro também de barro, que você pode colocar de vez em quando pipoca dentro, lances e búzios. O dia é segunda-feira, a cor dele é preta e vermelha e branca. O símbolo é feito com palhas. Você pode pegar diversas palhas, palhas de milho mesmo, amarrar, uma coisa de fazer um simbolismo de palha para ele. E temos também a nossa mãe Nanã, a mais antiga dos orixás, a sua assaldação é Saluba. O seu assentamento é pedra do mar e búzios, o dia é sábado, a cor é lilás e branco. E o simbolismo seria Ibiri, que é feito de palha da costa. Como para nós, a nossa tradição, na Umbanda, é mais ligado à sua formação do Brasil, nós colocamos para ela a sua pedra do mar e saudaçamos a ela. Isto é a saudação de Nanã. E também nós temos aqui a saudação de Iemanjá. Iemanjá, a saudação dela é Odoiá. O dia de Iemanjá é sábado, a cor é azul clara. Você pode colocar um leque, um espelhozinho também, uma espada no assentamento. Odoiá é a saudação e a donciába, essa é Iemanjá. A saudação de Omulú é muito semelhante ao mesmo assentamento de Obaluáê. Então, gente, fica aqui para vocês conhecerem um pouco da saudação dos dias segundo o mundo esotérico. E dentro do decorrer de nossas falas, conversas e vídeos, eu vou passando para você mais sabedoria. Conto a colaboração de vocês, se inscrevendo no canal, dando seus likes e me ajudando a divulgar a Sagrada Lei de Umão. Paz profunda, muito fácil. Onde vocês estão assistindo. Tchau, にis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.